A CIDADE NO BRASIL Eu tenho que partir. Tenho que ir embora. É triste não ter encontrado Ana Cristina, mas meu filho precisa de mim. É uma pena que vá embora sem ter encontrado ela. É. É uma pena. Por favor, senhoras e senhores, eu peço que confiem em nós. Vocês devem entender que é para o bem dos seus filhos. Fazemos isso por eles. Vocês querem fazer mal aos nossos filhos. Não, não, não. Não é isso, senhor. Não é isso. Por favor, escutem bem. Escutem, por favor. Escutem bem. Estamos fazendo isso para evitar que seus filhos morram por doenças que podem ser evitadas com uma simples vacina. Não é necessário que espetem os braços dos nossos filhos. Nós somos tratados pelo curandeiro. Não precisamos de vocês. Senhora, escute, senhora, escute. Por favor, escute. Senhora, esperem. Esperem, esperem. Acho que as vacinas foram feitas para nos fazer bem. E para provar, eu serei o primeiro a me vacinar. E para provar, eu serei o primeiro a me vacina. Viram? Não aconteceu nada. Tem que deixar vacinarem os seus filhos. Não, com você não aconteceu nada. Mas com os nossos filhos pode acontecer alguma coisa muito ruim. Não, não, não. Por favor, por favor. Não, por favor, eu estou pedindo. Não queremos fazer mal algum. Isso eu garanto. E tem mais. Serei responsável pelo que acontecer. Não há nada pior do que a morte de um ser querido. Vocês são pais. Não permitam que sua desconfiança faça mal às crianças. Não deixem que nossa ignorância interfira e mate nossas crianças. Pode vacinar o meu filho. Eu não quero que ele morra. Vem. Não vai doer, tá? Agradeço a hospitalidade. Mas vou embora. Mas volto logo para continuar procurando a Ana Cristina. E... Estes são meus dados. Caso... Saibam alguma coisa dela. Eu não vou esquecer, irmão. Que Deus o abençoe. Eu acompanho, irmão. Obrigado. Obrigado. Ai, meu Deus. Não pude dormir pensando onde Frida pode ter levado o Fernandinho. Olha, a única coisa que eu imagino é que pode ter levado para a casa da Rosália. Legalmente, é o único lugar para onde podem ter levado ele. Do contrário, poderíamos acusar a Frida de sequestro. Não, você tem razão. Frida e o advogado não correriam esse risco porque perderiam tudo o que ganharam. Claro. Bom, sendo assim... A Rosália não vai querer devolver o menino. Olha, eu não entendo muito de leis, mas pelo que eu sei, se ele não estiver na casa dela... As autoridades podem levá-lo para um orfanato enquanto se resolve o processo. Ah... Ah, não. Não fique triste, meu amor. Eu quero um papai, eu estou com saudade. Rosália, Rosália, eu insisto. Deve devolver esse menino à casa dos Vila Real. Aquele é o lugar a que ele pertence. Não posso, Fagundes. Assinei um documento no qual me comprometi a cuidar do meu neto. Você é que sabe. Eu ainda acho que você fez muito mal em aceitar e ainda mais em assinar esse documento. Mesmo que você não seja meu neto, eu defenderei como se fosse. Você não tem culpa de nada. Todo mundo aceitou vacinar seus filhos. Ana Cristina está muito contente. O sorriso dela é como um sol. Pois eu ainda acho que essas vacinas não servem para nada. Você acha o quê? Que as vacinas vão evitar que as crianças fiquem doentes? Se a Ana Cristina disse... Eu acredito. Você que sabe, mas eu tenho certeza de que vai se arrepender de ter ajudado ela. Vai se arrepender. E o que vamos fazer? Eu te prometo que vou conversar com José Alfredo. E você faz o mesmo com a Fernanda Célia. Não podemos permitir que se separem. Eu prometo que vou fazer tudo para evitar que se separem. Não sei mais o que fazer com ela. Eu aconselho, aconselho e vou continuar. Ai, eu estou atrasada. para abrir a minha sapataria. Até logo. Vá com Deus, Célia. Eu te acompanho. Converse com ela. Claro. Rebeca, temos que fazer alguma coisa. Você tem que me ajudar. Nós duas devemos convencer José Alfredo para que mude de atitude com a Fernanda. Eu prometo para você. Bom dia. O que veio fazer aqui? Não te interessa. Então, para que veio? Eu vim ver o José Alfredo. E para quê? Você não é bem-vindo em minha casa. Vai embora daqui. Não fale assim, por favor. Eu ainda sou seu marido. Eu vou ver o seu filho. Eu vou ver o seu filho. Eu já disse... Nunca mais passe em mim. Não bate em mim, animal. Não vai poder mais bater em mim. Esse só estava mais forte, hein? Vai, bate. Não, esse foi mais forte, hein? Bate com mais força, mulher. Vai, bate, bate. Força, força, força. Temos que fazer alguma coisa. Este homem está louco. Ô, filhão. Como é que está? Mal, né? Filho, não fica triste. Tem que se conformar. Deve aceitar que você sempre vai ficar preso a essa cadeira de rodas. Não tem jeito. Não reclama. A vida é assim. Olha, eu vim dizer que, apesar de eu não estar aqui na casa, pode continuar contando comigo. Eu sempre vou ver você como um filho. Não esqueça. Marcel, nada, nada. Deixa. Faça um esforço, filho. Vai, você pode. Você pode. Olha, eu também vim perguntar uma coisa. Do que se trata? Por acaso, você viu entre as coisas do Gabriel um gravador e umas fitas? Um gravador e umas fitas? Não faço a menor ideia. Nem sei do que você fala. Você tem certeza? Tem certeza, filho? Claro. Por que eu mentiria? É, claro. Tem razão. Eu repito que não há nenhum problema físico que impeça José Alfredo de andar. A operação foi um sucesso. Ele devia estar andando. Estou convencido que está na mente dele. Não buscou a força interior que precisa para levantar da cadeira e caminhar. Mas o que nós podemos fazer para ajudá-lo, doutor? Eu não sei. Seu desejo de voltar a caminhar era tão grande que o medo de fracassar o impede de tentar. Se esforça para ficar de pé, mas sua mente não permite que ele mova as pernas. Já não sei o que fazer. José Alfredo insiste em dizer que a operação foi um fracasso e isso o atormenta o tempo todo. Está agressivo. Fala com impaciência. Quase não sai do quarto. Desconfia de mim. Tem ciúmes, sem razão. E agora eu estou muito agoniada. Eu vou me separar dele, doutor. Isso vai acabar acontecendo. Eu não sei o que dizer. Somente o milagre dará ao José Alfredo a força para ele voltar a caminhar. Acelere o processo, doutor. Estou preocupada porque Otávio pode voltar a qualquer momento. Eu já disse para não se preocupar. Está tudo indo perfeitamente. Bem, por um lado foi uma sorte que Otávio tenha ido procurar a música morta da Ana Cristina. Deixou o caminho livre para agirmos. Quando ele voltar, a senhora terá todo o controle da situação. Que mancha estranha. Devia consultar o médico. Por quê? Nós não damos importância às manchas, mas podem ser muito perigosas. Acontece que não confio em nenhum médico e acho que isso não tem importância. Então, por favor, não exagere, tá? Ao trabalho, doutor, ao trabalho. Está bem, a senhora que manda. A vacinação foi um sucesso. Todos permitiram que vacinássemos seus filhos. Que bom ouvir isso. Já está quase na hora da refeição. Otávio não vai demorar para chegar. Ana Cristina, você não precisa continuar se escondendo. Otávio não está mais no mosteiro. Não está? Soube que o filho precisa dele e foi embora. Como? Mas disse que voltaria para continuar procurando você. Otávio não vai se dar por vencido até encontrar você. Oi, tudo bem, Marcelino? Como é que está? Souberam alguma coisa da Ana Cristina? Não, nada. Estou muito preocupado com ela e com Otávio. Que coisa. Olha só, Marcelino. Eu fiquei sabendo que a dona Josefa emprestou um dinheiro para vocês. Dona Josefa nos emprestou dinheiro? É, ela mesma me disse que tinha emprestado a Ana Cristina o que ia me deixar de herança. Não, dinheiro, não, não. Espera aí, por favor, não entendi. Não, 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 espera aí. Esta é sua herança. Foi isso que a dona Josefa emprestou a Ana Cristina. O livro de orações do Sr. Fernando. Foi isso que a dona Josefa pôs no testamento para você. O livro de orações do Sr. Fernando. Foi isso que a Fernanda disse? Infelizmente, sim, José Alfredo. Ela se cansou de viver com o inválido. Eu sempre disse... Eu ia acabar sendo um estorvo para ela. Então, viram? Eu não tinha razão? Não. Não, meu filho. Você está muito enganado. A Fernanda não tem culpa dessa situação. É você, meu amor. É você que... Que tem vivido amargurado, inseguro. Você não é o mesmo. Não, claro que não sou o mesmo. Claro que não sou o mesmo. E se a Fernanda quer se divorciar, Para mim, não tem problema. Vamos falar sobre outra coisa. Está bem. Para que o Marcel veio? É, ele queria saber sobre um gravador E umas fitas do Gabriel, sei lá. Ele perguntou se eu tinha visto E eu disse que não. Vocês viram esse gravador e essas fitas? Dona Josefa! Sim? O advogado já está aqui. Ah, que bom. Pode entrar, doutor. Com licença. Sabe, é que... Preciso alterar o meu testamento. Tem certeza disso, Dona Josefa? Sim, sim, doutor. Eu tenho certeza absoluta disso. Vou alterar o meu testamento Para evitar que Frida Continue se apropriando da fortuna E das propriedades da família Vila Real. Vou deixar tudo o que tenho Para o Marcel. Bom, O senhor acabou de ouvir Pela boca da Dona Josefa Que ela quer me nomear Seu herdeiro universal. Então não vamos perder tempo, não é isso? Vamos começar o quanto antes. Sim, obrigada. Josefa, Assim que você assinar esse documento Eu vou matar você, Sua desgraçada. Me deixa o livro de orações do seu Fernando. Que piada. Maria Madalena, estou preocupada Porque o Marcel perguntou Pelo gravador e pelas fitas do Gabriel. É, eu também. É estranho. É muito esquisito o Marcel Se interessar por isso. Só o que me ocorre É que nessas fitas Haja alguma coisa Que interesse ao Marcel. Algo que o interesse muito. Aqui estão as alterações que pediu. Faça o favor de revisar. Pois não, doutor O que faz aqui? Fiquei sabendo que estavam trancados Com o doutor Jiménez Por isso vim garantir Que não vão querer me dar um golpe baixo, não é? O que está fazendo aqui, doutor? Eu vou responder, Frida Veio para alterar o meu testamento Eu vou deixar tudo para o Maciel Para que você não fique com a fortuna Vila Real O que está havendo aqui? Eu disse que você não aceitasse a injeção daquela bruxa Por que deixou aplicar? Mas Almas me disse que ela era... Ah, mas é o que você vai ver no purgatório Se a minha filha morrer Você vai ver só se a minha filha morrer Ah, vai Que ignorância Como estão os meus filhos? Por que você foi ouvir aquela bruxa? Me ajuda Me ajuda em vez de ficar reclamando Que nenhum maluco Calma, filhos Calma Meu Deus, o que eu vou fazer? Você é a culpada É a culpada Calma Meu Deus Ai, minha filha Como pude acreditar naquela bruxa desgraçada? Ai, meu Deus Ave Maria Puríssima Me ajude Meu Deus, por favor Ai, meu amor Eu não sei por que vamos ouvir aquela bruxa da Ana Cristina Se morrer, o que vamos fazer? Não Não vai morrer Não vai morrer Nossos pais vão reclamar Me diz O que vamos fazer? Irmãozinho, calma Meu braço Você vai se salvar Meu braço Eu juro Maldita Ana Cristina Ela vai me pagar Eu juro que ela vai me pagar Filho Você vai ficar bom Eu disse que isso ia acontecer Nossos filhos agora estão morrendo Não devíamos ter deixado que vacinassem eles Não Tudo isso é culpa da mulher que vive com os frades Aquela mulher é a culpada Ela mentiu É isso mesmo Ela disse um monte de mentir É isso mesmo É verdade Nós estamos que lá Vamos, vamos, vamos atrás dela Vamos, vamos pegar Vamos Ela é uma bruxa Ai, meu amor Como sinto a sua fala Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Podem se sentar, irmãos Obrigado E a Ana Cristina, irmão Loureiro Foi ver as crianças vacinadas Me disse que não explicou muito bem aos pais Que as vacinas apresentam efeitos colaterais Que era possível que as crianças tivessem febre Mas me disse que era normal Acha que a Ana Cristina ocorre algum perigo? É claro que não, irmão Não soubesse Precisa, pregue o governo! O que aconteceu? Por que estão querendo me machucar? Por que estão querendo me machucar sem razão? Por sua causa, nossos filhos estão morrendo. É isso mesmo? Não, 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 não. Seus filhos não estão morrendo. O que está acontecendo é uma reação natural por causa das vacinas. Mas amanhã eles vão ficar bem, vocês vão ver. Seus filhos estão morrendo por sua culpa. Não, não, não. Me escutem, por favor. Seus filhos estão morrendo. Não, não, não. Me escutem. Me escutem. Me escutem, por favor. Por favor, me escutem. Vamos ver o abate. Vamos ver o abate. Vamos ver o abate. Vamos ver o abate para que o abate explique. O que? Para com isso. O que vai? Puxa dada. Vamos a bruxa! Vamos a bruxa. É a bruxa. É a bruxa, senhora. Não, não, não... Não! Não, 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 não... Sinto um lato a ti no meu coração Eu te quero, eu te adoro, te necessito a mi lado Eu te quero, eu te adoro, minha vida é feita um pedaço Como a espuma do mar que se vai e se perde no olvido Eu te adoro, minha vida é feita um pedaço